Olá, tudo bom com você? Eu sou a Bárbara e você está no canal das Garotas Entre Livros. Seja muito bem-vindo. Bom, o vídeo de hoje é uma vídeo-resenha do livro Correndo Descalça ou Running Barefoot, da Amy Harmon. Gente, esse livro, terminei ele de ler esse final de semana e foi uma experiência sensacional. Antes de começar a falar dele, eu vou fazer um convite para você, se você ainda não segue aqui o canal, clica em se inscrever. E também clica no sininho para você ativar as notificações, ficar sempre por dentro, quando tiver vídeo novo, não perder nada. E eu vou também deixar aqui na descrição desse vídeo os links das redes sociais do GEL, como também o nosso blog. Lá você pode conhecer várias resenhas, a gente já tem mais de 200 resenhas publicadas, não só minhas. Mas também das meninas, das outras GELs, da Raquel e da Michele. Então eu tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa que vocês gostem por lá. Tá certo? Então vamos começar a falar do livro. Ah, lembrando também, eu vou deixar o link aqui embaixo de onde vocês podem estar comprando esse livro. Ele foi lançado recentemente pela Veras, então por sorte já temos a versão em português. Então, compra ele aqui pelo link, que aí você ajuda o GEL a crescer, ajuda o canal. Certo? Então, bora falar do livro. Bom, eu vou colocar a foto para vocês verem, tanto da versão original, que é a versão que eu tenho no Kindle, como a versão em português da Veras. Eu ainda não comprei o meu exemplar, mas vai sair, eu vou comprar. E, gente, esse livro, a experiência com esse livro foi uma coisa, assim, incrível. Bom, o livro conta a história da Josi, que é uma jovenzinha que perdeu a mãe muito cedo. Então o livro começa lá quando ela tem seus 9 anos, que é quando a mãe dela falece. E ela começa a viver apenas com o pai e os irmãos mais velhos. Ela tem mais 3 irmãos, todos homens. Então imagina numa casa dominada por homens e só essa garotinha. E ela acaba amadurecendo muito cedo por conta dessa perda, né, dessa perca da mãe. Ela meio que assume, ela vê a dor do pai muito profunda. E ela meio que assume as responsabilidades da casa. Logo ela aprende a cozinhar, ela aprende a se virar. Eles moram numa cidadezinha pequena, chamada Levan. E é uma cidade que vive, assim, da fazenda. É uma cidade pequena. Então as pessoas têm suas fazendas, têm suas hortas. Todo mundo se conhece. E é uma cidade de imigrantes dinamarqueses. Então todo mundo é muito louro. Todo mundo tem olhos claros. Então... E a Josi é essa garota, né. E ela vive nessa casa, com essa família dela. Com o pai e os irmãos. E ela cuida das galinhas, cuida dos animais. O pai dela cuida dos cavalos, apesar de ele ter um emprego numa fábrica. Mas é bem esse clima de fazenda, bem clima de interior mesmo, né. O livro é em primeira pessoa. Então nós vemos, vamos acompanhando a vida da Josi, né. Com o passar dos anos. E as coisas que ela fazia pra se virar. Ela... É interessantíssimo. Quando ela... Como ela explica como ela aprende a cozinhar, né. Ela vai aprendendo com as senhoras da igreja. Com as vizinhas. E ela vai se aproximando dessas senhoras. Ela é uma garota até muito na dela. Ela não é... Não tem uma personalidade explosiva, nem nada, não. Ela é uma menina séria. Que acaba amadurecendo por conta desse passado. E ela aprende a cozinhar com essas senhoras. Que eram as senhoras que frequentavam a igreja e tal. E ela ia na casa de uma vizinha. E pegava a receita de alguma coisa. E testava em casa. E ela vai aprendendo a se tornar autossuficiente. Uma quase mini adulta. Ela tem uma mentalidade muito à frente do seu tempo. Assim... Muito mais madura. Então... A gente não vê a Josi brincando. A gente não vê ela sendo criança. Ela é forçada. Ela se força a amadurecer. Até pra lidar com essa perda. Então... O tempo vai passando. Tem uma passagem excepcional no livro. Que é quando ela conhece a Sonja. Que é uma senhora que passa a morar lá em Levan. Com o marido. E ela ouve da casa dela. Da casa dessa senhora. Da senhora Grimaldi. Música. Ela ouve uma música. E ela tem uma experiência absurda com isso. Sentindo a música. Ouvindo. Ela fica emocionada. E então o que ela faz? Ela acaba descobrindo. Conhecendo a senhora Grimaldi. E a senhora Grimaldi. Vê o interesse da Josi pela música. Começa a ensinar ela a tocar piano. E ela é um prodígio. Ela se descobre. A gente descobre. A Sonja descobre. Que ela é um prodígio musical. Tem um ótimo ouvido pra música. Ela logo aprende a tocar piano. Tem uma outra passagem no livro. Que é quando ela compra o próprio piano. O primeiro piano dela. Ela faz a compra de uma pessoa que estava se desfazendo do piano. Ela vai e começa a tocar em casa. E constantemente tocando e aprendendo. E aquelas aulas com a senhora Grimaldi. São transformadoras pra Josi. Tanto na parte musical. Como no seu crescimento. No seu conhecimento. A respeito do mundo. A respeito das coisas. A senhora Grimaldi apresenta livros pra ela. Então a Josi passa a ler muito mais. A conhecer diversas literaturas. Tudo por causa da senhora Grimaldi. E tem uma coisa interessantíssima que ela faz pela Josi. Que é dar um dicionário pra ela. E ali a Josi vai descobrindo. As palavras que ela não conhecia. Ela olhava no dicionário. E aquilo vai enriquecendo o vocabulário dela. Então imagina. Uma garotinha com super vocabulário. Era a curiosidade dela em ação. E ela procurava. Ela queria conhecer. A Josi é uma personagem que tem muita sede de conhecimento. Mas nem tudo são flores. Ela é uma garota muito desajeitada. Ela é um tanto introvertida. Ela não faz muita amizade com as pessoas do colégio. Nem nada não. Ela vive muito pra família. E um dia a Josi já está com 13 anos. Ela está indo pra escola. Por um fato lá que acontece. No ônibus escolar. Os alunos são designados. As pessoas pegavam. Os alunos que pegavam aquele ônibus. Eles passam a ter seus lugares designados. E a Josi vai sentar ao lado do Samuel. Que ele é neto dos vizinhos da Josi. E o Samuel ele é muito diferente. A começar porque ele é um nativo americano. Ele é mestiço. Ele tem um pai que é branco. E a mãe que é índia. Então ele é um jovem navajo. E ele tem vários aspectos da vida dele. Que não estão bem resolvidos. Essa é a verdade. O Samuel passa a morar com os avós. Por conta dos problemas com a mãe. Ele perde também o pai muito cedo. Então ele tem várias questões ali. Mal resolvidas. Familiares. Apesar de ter uma. Da família dele ser muito feliz. Enquanto o pai estava vivo. Quando ele perde o pai. As coisas começam a se complicar com a mãe. Então ele passa a morar com esses avós. E o Samuel. Ele é um garoto muito fechado. As pessoas sentiam até medo dele. Porque ele botava aquela cara assim. De não se aproxime. Eu não quero ser seu amigo. Então ele era um rapaz que eles me tinham assim. Muita raiva. Era muito. Ele era um jovem muito perdido. A verdade é essa. Ele era um jovem muito perdido. E ele é designado para sentar do lado da Josie. E a Josie tem aquela personalidade dela. Introvertida. Ela passa a ouvir. Quando ela começa a tocar piano. Ela passa a ouvir. Muita música clássica. Então ela também lê muita coisa. E nessas viagens de ônibus. O incrível acontece. Que é a amizade entre o Samuel e a Josie. Um jovem lá com seus 18 anos. Super problemático. Com várias questões mal resolvidas na sua vida. E uma garotinha de 13 anos de idade. Que não parecia ter 13 anos. Não falava como se tivesse 13 anos. Não agia como se tivesse 13 anos. Então ali uma amizade se desenvolve. E é assim. Não vou dizer que houve romance. Não tem romance ali nenhum. Fica muito platônico. E eles durante essas viagens de ônibus. É muita discussão sobre literatura. Discussões sensacionais sobre literatura. A gente vai ter a Josie falando de Morro dos Ventos Vivantes. De Jane Eyre. De Shakespeare. Diversos livros clássicos da literatura. Que surgiam ali nas questões entre eles. E é essa amizade que vai se desenvolvendo. Eles se entendiam. O Samuel começa a admirar ela. Pelas questões que ela levanta. Pelas discussões que eles têm. E é uma amizade ali entre eles dois. Que ninguém sabia mais. A família dele não sabia. A família dela também não sabia. É uma coisa bem curiosa mesmo. E é uma amizade muito bonita. A Josie apresenta ao Samuel as músicas clássicas. Ela apresenta os seus autores favoritos. Então... Seus compositores favoritos. Então... E eles passam a se conhecer. Ela por ser uma menina até introvertida. Muito quietinha na dela. Ela encontra nele esse amigo que ela não tinha. E ele com seus vários problemas. Encontra nessa garota uma amizade. Que era o que ele precisava. E... Quando terminou o colégio. Na formatura. O Samuel já tinha se preparado. Para se tornar um fuzileiro. Então ele queria se tornar um fuzileiro. Então ele vai para a escola. Dos fuzileiros navais. E o tempo passa. E... Inicialmente eles continuam mantendo amizade. Eles se inscrevem. Mas aos poucos. As coisas começam a se perder. Eles se perdem. Param de um escrever para o outro. É... A comunicação deles é interrompida. E existe um motivo para isso. O tempo passa. Como eu falei. E... Dez anos depois. A gente ainda tem uma metade do tempo aí. Em que o Samuel volta. Mas... Dez anos depois ele está de volta em Levan. A Josie agora já é uma mulher. Ele já é um... Jovem fuzileiro naval. Formado. E ela está com 23. Ele está com 28 anos. E muita coisa mudou. Muita coisa mesmo. E quando ele encontra com a Josie. Eles têm esse reencontro. Ela está completamente diferente. Ela... A Josie está perdida. Agora os papéis são invertidos. Ela é a garota que está perdida. Enquanto que ele já se encontrou. Entendeu o propósito dele. Basicamente. E... Enfim. Aí a gente vai entender melhor o que acontece na vida da Josie. O que aconteceu. E o papel que o Samuel tem agora na vida dela. E gente. Esse livro. Ele... Eu fiz resenha dele escrita. Quando esse vídeo sair. A resenha vai sair simultaneamente. E eu escrevi na minha resenha. Que esse livro ele é de uma sensibilidade. De uma... É mais do que uma história de amor. É uma história de amor. Mas é mais do que isso. É sobre você aprender a lidar com diversas questões na sua vida. Da sua identidade. De quem você é. Eu consegui me identificar muito com o Samuel. Nessa questão da... De ele não saber exatamente quem ele era. Aonde ele se encaixava. Ele até conta com... Conta pra Josie. Numa dessas muitas conversas. Que... Lá na tribo. Ele sofria com as pessoas que... Não achavam que ele era um navajo. Com... Vivendo com os avós no colégio. Ele também sofria. Porque ele era um menino mexiço. Então eu consigo entender bem essas questões dele. De não se identificar apenas com uma raça. Ou uma cultura. E ao mesmo tempo esse amor profundo que ele tem por essa cultura dele. Que gente... É a coisa... Ah, eu amo. Amo. Amo ler mesmo sobre os nativos. É... A Amy ela já abordou isso. Chega a abordar isso num outro livro dela. Que é a Different Blue. Que a Blue, a personagem principal. É uma nativa americana. Então... Quando ela começa a... O Samuel começa a contar isso. As lendas. As histórias da sua família. Da sua tribo. É... É fascinante. E a Josi ela é cristã. Então ela também conta várias coisas pra ele, né? Pro Samuel. Então as histórias elas se fundem, né? Então... É uma coisa muito... Muito bonita mesmo. E... E assim... Eu também consigo me identificar com a Josi. Em diversos aspectos. O amor dela pela música. A forma como ela sente a música. Ela toca piano. Eu toco teclado. Então... A gente... Se entende. Ela gosta de música clássica. Eu amo música clássica. Então... Existe aí uma conexão muito forte. Eu sinto uma conexão muito forte com esses personagens. Então só pra encerrar, gente. Esse é um livro lindo. É tocante. Ele é profundo. Ele é sobre amor. É sobre alma gêmeas. É sobre cura. É sobre... Amizade. Amizade verdadeira. A necessidade que a gente tem de amizades verdadeiras. Então... É lindo. É muito lindo mesmo. Um... Destaque especial aqui pro pai da Josi. Que é uma pessoa sensacional. Ele tem uma cena no final do livro, gente. Que é, ó... Me fez chorar rios. Rios mesmo. Então... Fica a dica pra vocês. Se vocês nunca leram nada da Amy. Me leiam Correndo Descalça. Aproveite que acabou de ser lançado aqui no Brasil. E... Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Passem lá no blog também. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Porque tem... As outras três resenhas dos livros da Amy que estão publicados. Que eu já li. São publicadas lá no blog. Então pra vocês conhecerem. São sensacionais também. Histórias maravilhosas. Todas cinco estrelas. Então... Fica a dica pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Por Correndo Descalça. Por Josi e Samuel. Como eu me apaixonei por eles. Então... Até semana que vem. Obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Tchau! Tchau!